Meu filme de Marisa Neto Através do rap e do grafite Eu tô tentando plantar minha semente Minha pequena semente de cultura aqui na favela A pessoa que é traficante, a pessoa que é ladrão Ela é parte dessa violência, é parte desse sistema É parte desse desequilíbrio de forças Dessa falta de oportunidade no meio social A vida é dura, mas dá pra ir levando, né? Espero que esteja enganado quando eu falei que Preconceito nunca vai acabar A hora que eu mais sofri foi aos meus 11 anos Foi quando eu perdi minha mãe Com os 7 anos eu já tava trabalhando Sempre você faz a comida e as pessoas esperam o doce Que quando chega o doce na mesa as pessoas... É isso aí É isso aí Minha niggas rise up Tell these dummies rise up Fain no time to size up Minha niggas go Além no time to size tosk Minha ika them Minha niggas go Merida no time to size up Mas ela veio lá Vamos lá Vil